A CIDADE NO BRASIL Há cinco anos, o Domingo de Páscoa ficou marcado no Sri Lanka por um dos mais mortíferos atentados terroristas dos tempos modernos. Bombas explodiram em três igrejas e três hotéis, causando 276 mortos e mais de meio milhar de feridos. Foi brutal. Se o país inteiro ficou em choque, imagine-se o drama que terá sido em Costa Xicade, uma pequena povoação profundamente católica, conhecida como a Pequena Roma, tal o número de imagens de santos e de Nossa Senhora que há nas suas ruas. É que em Costa Xicade fica uma das igrejas onde explodiram as bombas e só nessa igreja morreram mais de 100 pessoas. Não há uma única família que não tenha ficado enlutada. foi de tal forma terrível que teve mesmo de ser improvisado um novo cemitério. Katua Pitya é uma aldeia católica muito antiga. Vêem-se imagens dos santos e de Nossa Senhora por toda a parte. É onde se concentra a maior população de católicos. Por isso é chamada Pequena Roma. Normalmente há um ou dois funerais por mês. Subitamente, mais de 100 pessoas morreram numa só paróquia, numa determinada igreja. Por isso não tínhamos espaço para as enterrar. O proprietário ofereceu-nos este terreno para termos um novo cemitério. Toda a aldeia era como uma casa funerária e todos o sentiam. Ninguém podia fazer nada porque em todas as ruas, em todas as esquinas, havia uma casa funerária. Na nossa cultura, quando alguém morre, todos se reúnem. Mas neste caso, não se podiam reunir numa casa funerária porque em todas as casas havia alguém que tinha morrido. Vêm aqui muitas pessoas. Vêm aqui para rezar, regressam a casa e vêm cá novamente porque não conseguem atender. Não querem acreditar que morreram. É muito difícil para elas. O bombista que fez isto às pessoas esteve aqui durante três meses como aldeão. Vivia perto daquela casa, entre estas pessoas. Por isso nunca desconfiaram dele porque ele estava aqui com a população. As pessoas acreditavam nele, confiavam nele. Tratavam-nos como a um irmão, mas ele simplesmente traiu o amor que lhe foi oferecido. Estamos a combater uma ideologia. É muito difícil. O inimigo não está fora de casa, está dentro da nossa casa. Não têm um território, não pedem nada. Simplesmente matam em nome de Deus. Por isso temos medo. O padre Gregory Vagira Silva, um nome que atesta bem a memória da presença portuguesa nesta região. O padre Silva, no Sri Lanka, levou-nos até à pequena Roma. Talvez a povoação mais católica deste país. E cuja história ficou irremediavelmente ligada aos atentados terroristas de domingo de Páscoa de 2019. Uma história terrível, até pelo facto de que todos conheciam o bombista. O homem que colocou a bomba, que provocou esta enorme canificina. Agora, cinco anos depois, todos os que morreram nesta igreja, todos os que estão enterrados neste cemitério, todos eles estão prestes a serem venerados nos altares. É que o processo para a canonização destes mártires já começou e a pequena Roma vai tornar-se muito seguramente num lugar de peregrinação para todos os fiéis do Sri Lanka e do mundo inteiro. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti